Pau no cu Tá aprendendo, hein? BK fatal, cara Nossa, cara Caralho, cara Pior que eu tô com um perto de pacote, eu acho, cara Porque eu fui reto na bola de novo Deve ser no cérebro, filho Porque tu tomou dois fakes, exato Ali foi sacanagem, hein? Não precisava, hein? Double fake